Uh, 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 melhor intro de todas, moleque! Seja bem-vindo a mais um vídeo, dessa vez um resumão da live. Eu dividi esse vídeo em duas partes, duas ou três, não sei, porque ainda tem uma parte maior ainda pra editar. Espero que vocês gostem desse vídeo, tá bem bacana, tá bem legal, tá em Full HD, não tá igual a live que foi o CS20, pode ficar tranquilo, tá bonitão. Enfim, se inscreve no canal se você for novo, deixa seu like aí, vamos tentar bater uma meta pelo menos de dois mil likes nesse vídeo. Eu nunca peço essa meta alta, mas bora tentar bater, vamos poder trazer o próximo mais rápido possível, beleza? Tô tentando soltar essa semana ainda o próximo, se bater dois mil likes. Eu só vou mandar um salve aqui rapidão, pra vocês comentarem no último vídeo que eu postei. Salve aí para o Guilherme Ferraz, Beatriz Souza, Yuri Ferreira e o Paulo César, tamo junto. Eu posso mandar salve aí em qualquer outro vídeo pra outras pessoas aí, é só pra vocês comentarem. Continua interagindo comigo aqui, beleza? Bora pro vídeo, fui. Que tesão! Cara, é a gente, a gente, a gente! Tá de Glass, boa, já vi um Glass ali, vi um Glass ali, calma aí. Quem sugiriu o Glass? Ah, eu não sei. É o Guilherme, Guilherme Antunes. Beleza, tô de Glass. Que isso, hein? Tô louco! Já começa como, tirando onda com a cara dos malucos, mano. É, eu tenho que olhar pra duas câmeras, tem duas câmeras me gravando agora. Você filma e fala. Não, live não pode cair não, live não pode cair não, filho. Vou entrar, vou entrar com tudo, filhão. Vou imitar de Glass, filhão. Falei que eu ia imitar de Glass, filhão, já levei o meu. O que eu fiz pra sua mãe, ô Igor? Não sei, o que que tu fez? Alguém já bateu uma punheta pra um amigo? Seu buceta. Voou, voou a linda ali. Voa dos filhão, tô adentro. Olha o Kepka aqui. Peguei, peguei, cuzão! Chupa. Ô Gil, sai pra lá, tô te vendo, Gil. Morri. Eu morri? Certamente que sim. Tô mal. Ainda bem que tem um Pro Play aqui ainda, hein. Ui, ui. Falou Marilene. O próximo é Pilsen, que eu ouvi Pilsen. Eu ouvi Pilsen, mas não lembro quem foi que falou. Mas aí, pergunta pro Rodrigo. Hoje tá o editor dele. Onde é que tá o Jamil, Rodrigo? Na chau, lá. Isolado. Eu vou jogar de mirra que alguém tinha pedido antes. De quem? Mirra. Tá bom. Mirra. Não, mano. Tem a 100, né? No i. Porra não sabia. Eu não sabia que essa porra não é alajada. Já tem gente falando na mirra. O Leandro fala lá. Valeu, Leandro. É nóis. Que coisa absurda. Quem tá rendendo em mim? Safado. Tô te vendo, hein. Aí, ó. É isso tudo, ó. Se tu pegar em mim, se pegar em mim, eu... Meu Deus do céu. Foi esse que eu sou arrombado. Fica aqui bonitinho. A próxima vai ser ranqueada. Na moral, vamos gravar uma ranqueada show. Eita, porra. Sai fora. Mas não, eu vou proteger. Vai estourar aí, mano. Sai daí, porra. Morreu. Meu Deus do céu. Muito bom, muito bom, cara. O babaca que ficou ali parado com o cu ali sentado. Eu não entendi isso, não. Mythical Gameplays. Falou pra empoderar de agora de... Como é que é o nome? Não sei. De Montagne. Eu vou jogar de Montagne. Aí, Gilson. Atrás de você, meu Deus. Olá, Marilene. Meu Deus do céu. É muita burrice. Vou jogar de Montagne. Vou dar seu buceta, moleque. Eu nem saber. A gente perdeu uma, né, mano? Puta que pariu, hein. Olá, Marilene. Não tem que ficar nessa merda não, né? Opa, opa. Vai parar com esse negócio. Esse negócio machuca. Ó, vai ruxar em mim aqui. Vai estar vindo aqui. Mas ela não morreu. Não. Um beijo pra mulher do Gilson. Aí, Gilson. Tá mandando beijo pra sua mulher. Tão seduzindo ela, hein. Na moral, mano. De novo essa porra aí, mano. Vou meter o clavo, vamos meter o louco, Zumaque. Mete o louco um no outro. Caralho, mano. Meteram o louco entre vocês aí, mano. Caiu igual bosta. Olha lá. Foi os dois. Tá sem grana. O Flávio falou Frosch. Eu vou tentar lembrar da Frosch na próxima. Uma hora depois. Vou jogar de Frosch. O cara que eu falei no vídeo. No vídeo que tá gravado. Eu não lembro quem foi. Falou pra me jogar de Frosch. Ike, Ike numa próxima partida. Vambora. Quem falou Ike? Tarso Oliveira. É nóis, mano. Deixa eu botar umas trepas loucas aqui, né? Que tem que botar essas merda. Mano, na moral, eu nunca joguei com essa porra não, moleque. Na moral, fodeu, hein. Eu vou. Quero café. Oi, meu chapa. Eu vi a cabecinha dele. Só uma piroquinha. Boiola. Quem é esse recruta? É o Zumaque. Só podia ser essa porra. Foi. Olha, na cara dele. Meu Deus, derrubou ainda. Vai, Zumaque. Vai. Tá no rapel, Jus. Meu Deus do céu, Jus. Tu é cego. Aí, Jus. Você é um burro. Você é um burro. 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 Posso meter o louco? Ah, meu Deus. Mete o louco. Não, mete o louco, não. Não. Aí mesmo. Meu Deus, dentro daquela sala, desgraça. Direita, Zumaque. Aí mesmo, aí. Meu Deus. Aí, aí. Aí, olha lá. Viu? Falei que ele tá aí. Me forreu. Com a marfada pinga que eu me atrapalho. Olha lá, saiu bêbado. Ele tava andando bêbado lá. É a melhor ver o Pelé. Pau no cu, mexeu no saco, dando calo errado e ainda fica reclamando. Cala a boca. Ah, alguém falou que joga de quê, né? Eu nunca joguei de quê também, né? Eu não lembro quem foi. Tarso Oliveira, ele falou. Ele tinha falado. Agora eu lembrei de não ver, tá vendo? Viu como é que eu lembro das coisas? Sim. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Eu sou obrigado a falar. Morre, porra. Agora você tá gravando, Igor? Agora eu tô gravando. Ah, então legenda que eu tô falando pra ele. Acabou de sair uma legenda do que você falou. Que merda, hein? Moleque, tem um quebra aqui, viado. Quase que eu tomei. Se mudou, hein, mano? Nossa. Opa, opa, opa. Vem cá. Peguei, peguei. O Zumaque se matou, mãe. Por que o Zumaque? O que é o guiiiis? É, 10 é molezinha, mãe. É, 10 é molezinha, tio. Ai, ai, ai. Ai, ai. Socorro, 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 socorro. Tô direito aí, Igor. Tô direito, cara. Tô direito, cara. Tô direito, capidouro no meu peito. Para, para. Cadê, viado? Matei. Sou hacker. Ah, na mesa de bilhar, não tô direito aí. Aí, tá deitado. Nossa. Você errou. Meu Deus. Igor não era gay. Corre, fila da puta. Corre daí, fila da puta. Igor não era gay. Cabeça. Ai, sequa. Ah, porra. Cagado. Cadê essa porra? Tá na janela, o Jack, ali. Peguei. Ai, mais 50. Mais 50 não, mais 50 não. Ah, não. Cadê ele? Não sei. Só tem eu. Sim. Vamos dividir, hein. Ai, o... Ai, nossa. Não, não, não. Calma, meu jovem. Eu quero que não é porra, não é? Oi. Meu Deus. Cadê ele? Ai. Vai, vai, vai. Ah, na moral, Igor. Cara, só tinha eu. Eu não sabia, né? Que pressão da porra vai tomar no cu. Gustavo Mocorongo falou pra me jogar de castle. Beleza. Quero segurar a vela, Igor. Tu é viado. Meu Deus. Ele era viado, Igor. Igor, né? Como castle, eu sou obrigado a... Falar que esse programa aqui tá uma porra. E fazer merda, né? Opa, aquilo ali vai tomar o seu buceta. Aquilo ali vai tomar o seu buceta. Tá cheio de gênero. Seu buceta. Seu buceta, desgraçado. Eu falei que você tomou o seu buceta? Socorro. Socorro, 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 socorro. Aí, aí, abaixa, abaixa. Caiu, joga os dias pra mim de blitz. Não, não, vai logo. Quebra logo. Ô, viado, joga o danado aqui longe. Se auto-suicidou-se a si mesmo. Caralho. Me eteu, louco. Eita, dá onde, dá onde? Na verdade é que tinha um pilsa, velho. Nossa, velho. É sério que tinha um pilsa ali, velho. Você é mais burro ainda do que parece. Edgar, Rodrigo. Edgar, Rodrigo. Edgar, Rodrigo. Nossa, é refém? É, ué. É, refém, cuzão. Nossa, viado. Ah, você não avisa também? Não. Você joga refém. Tem um bobo ali dentro, tem um bobo ali dentro, Otávio. Tem um bobo e um container ali dentro. Que loucura. Então, pode par a judgesção. Quem do por favor. Tchau. 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 Tchau.